Aplausos 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 Eu quero tomar atenção E já deu a pena ir Eu quero tomar atenção Eu quero tomar atenção Eu quero tomar atenção Eu quero tomar atenção Amém. 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 Adão. Quando todas as caixeiras começam a botar silvestre no toque da morada, elas começam a domá-lo. É á hora da morada da morada ou a moradinha, três fancadas, três pulsos básicos. No toque da moradinha cada caixeira canta uma quadra inteira. O coro responde cantando o refrão composto de duas cujas. Amém. 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 Amém.